a porra ainda joguei uma máquina para o grimo ali consegui eu não consegui subir na pedra ali para poder pegar minhas coisas foi mais de nem ia ter que dar a volta ou então já cair lá né eu tinha que porque eu não ia conseguir comprar e voltar lá em cima para jogar a máquina entendeu eu não tinha como não ia ficar difícil eu pensei errado foi muito rápido se eu tivesse era para tu indo lá e depois voltado para a máquina isso é foi que eu pensei que depois fui lá entendeu eu peguei o loadout errado aí não morri nessa partida não será eu morri só se eu morrer no início eu acho que morreu não morri não em purim e algum de vocês morreu eu morri morri lá no morri naquela fight lá no encontro eu voltei ali ah foi foi eu lembrei agora eu vou é pra na porra Fiz o dever de casa em, acertei o parkour, caraca Porra, aquele ali do, eu morro mano Aquele eu adiciono paraquedas Eu ia cair lá embaixo Mas pela posição dele se duvida Caralho, que bom que era você Eu dei de cara com calma Eu ia olhar para o lado aí né mano Caraca Ah, tu bacana, caralho Tá em cima aí Porra não, eu que estava em cima dele Ele ficou reclamando Porra Aí mané, a cara não está com muito recorre não A cara? Caralho, de longe O treino acabou, vai começar a luta de verdade Baranjinha? Baranjinha Baranjinha Surgencia Corro prazer a segura Vem gai-se aqui rápido Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão E que tenha pontos para trazer suas armas Boa, vai embaixo, vai te tomando Também, errei Tem um aqui Não, acaba as balas dele Caralho, me matou com as 5 últimas balas Ah, não tinha bala E cara, não tem como né Não tem como, tipo, conjarar Cara, cadê esse cara? Cara, que dor Ah, eu atirei nele Me caiu na água aqui Mateu ele né, vão? Matou? Matei E como eu vou jogar com outro jogo né Jogo no título E eu atirar empada Que que é isso? Peraí, peraí, peraí Desce aí, desce aí Eu caí Caiu de novo Ah, atirar empada né Os caras tão bons né Todo mundo assistindo a live do Floresta Peraí que eu acho que chutei um negócio É no, é no, é no Pablo, no Pablo Matou aí, Pablo Armado explosivo Não tomei aqui, não sei não, é É ali, é na Pante no alto, galera No azul Não, não é Aquilo era Na escada Isso Tô indo lá Ele vai morrer, não é possível Tomei aqui Não é nada Ah, mano Foi decepcionada Aham Tá aqui Vai marcando, vai marcando Ah, não deu Ele foi pra cara Pra lá Toda Caralho, Pablo, não consigo te ajudar O cara ficou muito na vida Cadê ele? Porra Tô aqui, filha da puta Me incomodando É hora do fight Porra, mano Peguei um aqui Onde? Tudo em cima Tudo em cima Esse primeiro andar Vamos subir pelo Subiu o bagulho todo Aqui, ó Tomei, tomei pra caralho aqui Porra Dois lá de fora, né? Dois de quadrões, mané Fica chegando aí, ó Chega uma pistola Porra, velho Gente, como ele ainda me mata Ai, caraca Tô bem, cara O cara tá aqui Eu aqui, ó Fui da puta aqui, ó Tem um caiu aqui agora Na rampinha aqui, hein Duas armas sem munição E eu com duas balas Nossa O cara saiu Que isso, Grima? Saiu vivo Que isso, porra Eu tinha até dado Como morto Não, fui eu Só passa com essa colete Caralho, fantastic Que lucro que eu pulei a janela Essa eu perdi, mano Vai pular aqui, vai pular Ah, eu pular Fui eu, fui eu Fistou na grama, né? Ah, esse que gado da puta Não tem arma em nada Não tem bala em nada Deita aí, deita aí Deita aí, deita aí Ai, joguei errado Carro, carro, carro Na direita aqui, ó Tem duas aqui, ó Estão vendo Tô vendo aqui, né? Tô vendo aqui, né? Tira aí Ó, tô derrubando Eu vi mais e eu tô vendo Acho que ela tá lá em cima agora Ah, tô mesmo Ih, caraca Calma aí, calma aí Calma, calma Terra Filha da puta O cara me deu tiro de muito longe, mano Tô atras de mim Ah, otário É que me matou Foi esse cara aqui Ah, não deu, pessoal Não deu pra matar o último Mas eu marquei Cuidado com a... Corre pro outro lado Deixa esse corner Tem um cara mirando a escada, tá? Não sobe, não Desceu, desceu Desce o que eu deixo É melhor que punch, eu Caralho Toma um... Porra, impossível, cara Ah, matei o último Vou na caixa, galera É, vamos na caixa Porra Aí, o cara sobreviveu A um Molotov Primeira rajada Segunda rajada Terceira rajada Um, dois, três Três rajadas Ah, voltamos, voltamos Voltamos, pô Voltamos Vou pegar esses ruxadores aí E o cara colado com a gente Brimor, atrás de tu Caralho A saca no bairro japonês Ah, colete, 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 colete Tem muita gente aqui Tem muita caixa aqui Tem muita caixa, moleque Armando uma mina Qual o plano? Vou pegar colete Aqui, ó Fundão Fundão, fundão, fundão Fundão Cai, puta que pariu Não sei nem da onde Calma Calma aí, T-Rex Desgraça Porra, aí Muita gente, cara Muita gente Os caras vieram Voltaram, hein O pessoal de lá do Chegaram E eu perdi mó tempo Pra matar essa desgraça Só pro cara Embaçar o jogo Voltaram Caralho Só pros caras Embaçar o jogo O tempo que a gente ia ganhar Embaixo, embaixo, embaixo Olha pra baixo Joga bomba Isso, vai Isso, isso Pronto Boa, boa Tem outra ali Outra aí Tá respirando ali ainda Olha lá Aqui, ó Aqui, ó Atrás de tu Volta, Grima Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Boa Vou numa minha caixa Me chamou de uma Vai tomar no cu Cadê o meu? Cadê o meu? Não, meu Não, meu Caralho Onde eu morri? Desgraça Onde eu morri? Onde eu morri? Onde eu morri? Onde eu morri? Ah, eu morri aqui Ah, não, galera Porra, falta pouco Falta pouco Qual foi? Eu tô tomando tiro Não sei de onde Peraí, agora sim Eu preciso de colete É, então tá Vazei, vazei Deixa eu me estabilizar aqui Eu não tenho colete Coletei Banheiro, banheiro Banheiro Teto, prisão e banheiro Caralho, tomei muito Quase, tô quase Ah, mas vem ele Vai ficar tudo bem Então embaçando a vida dele lá É, boa Teto Ah, caralho Não sei de onde foi agora não Teto, teto, teto Vai, vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Derrubado Agora, boa, boa Volta aí Boa, boa Vamos pra dentro Tá foda aqui fora Vem, vem, vem Entra aqui, ó Janelinha Não tem colete Caralho, mano Colete, Roberto? Tô aqui Aí, tô aqui dentro Aqui, ó Aqui, Roberto Colete Valeu Acho que ela tá aqui dentro, tá? Tô aqui Caralho Estou no banheiro Vou adiantar Vou adiantar Ah lá Mina e tudo Vou adiantar aí, galera Aí, morreu Morreu Calma, calma, calma Deixa eu só pegar colete lá Ah, banheiro, galera Ah, deu certo Deu certo, deu certo Aí, mais um Caralho Só eu que tô tirando essa merda Caralho Só eu que me fode Porra, vai tomar no cu Vai voltar Vai, vai dar volta Porra, maluco Isso é vivo Na última bala, mano Última bala Eu preciso de... Porra, não tem colete aqui Tem coletão aqui Ai, eu não volto mais Como sempre Ah, caralho Peraí, peraí Dois mil Junta Não, não junta Ai, ai, comigo Não, não Sai, sai, boneco Tem um ali Hum, que merda Acabou minha bala Puta, que faria Você tem que sobreviver Até os reforços chegarem O cara de cima Que me matou Tomando o cu Daí tinha mais um atrasado Porra, não tô conseguindo Porra, minhas bombas não acertaram ninguém Ai, é mágica É mágica Cadê? Caralho, onde? O respiro tá nervoso, mano Tá melhor Tchau